Que momento é esse muito louco, que eu achei que eu não ia viver de novo na minha vida, né? Com o Collor, ele terminou com a Embra Filme, num processo muito vingativo também, com os artistas, né? A gente tinha uma produção com a Embra Filme, na época do Collor e tudo, de cento e poucos filmes por ano. Eu me lembro que a gente caiu para um filme. Foi uma catástrofe. Mas não adianta. O que aconteceu? Que eu tenho essa honra suprema de Carlota Joaquina ter virado símbolo da retomada. Graças a Carla Camurati. A arte, a ficção, a cultura sempre, sempre renasce. Ela é fundamental para o ser humano. Ela é fundamental para um país. Ela é a alma do país. Ela é que mostra para o mundo, para todo mundo, quem a gente é. Aí agora, draft, vieram de novo para cima da gente. Foram em cima da Ancine, pararam as produções. Tudo que o ser humano faz está sempre impregnado de erro. A gente erra. A gente é humano. Então, existe erro. Então, existe erro na Ancine? Vamos corrigir. Existia erro na Embra Filme? Vamos corrigir. Mas essa política de sempre arrasar o que o governo anterior fez, isso é um vício brasileiro, da cultura brasileira política, que é catastrófica. Só para fechar, voltando ao que você falou, a retomada. A gente retoma. A gente sempre retoma e sempre retomará. E aí Tchau, tchau.